Rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza, novamente na área, tamo com um grande freio aí, ó, o jogador de futebol, tá com o joelho em fachada aí, ó, tomou o joelho dele aí, ó, o joelho dele cheio na pereba aí, o joelho dele cheio na pereba, jogador só tem pereba no joelho, é né, mas tamo falando na camiseta que ganhou do freio aí, muito obrigado, freio, aqui ao vivo, camiseta do Bezerra da Silva aí, ó, chegou no samba, o que tá escrito aí, freio, chegou no samba, hein, o que tá escrito aqui, freio, chegou no samba, bota, bota, é isso aí mesmo, pedindo cachaça, não sei o que lá, chegou no samba, botando não sei o que lá, pedindo cachaça, valeu, freio, muito obrigado, tamo junto, valeu, valeu.